Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e claro que se estreou o filme turco na Netflix Eu fui assistir correndo pra vir aqui comentar com vocês, esses comentários tem spoilers, né? Eu vou contar como é que foi a minha experiência assistindo esse filme pra gente discutir aí, né? O que foi esse drama ali, é um turco, né? Mais uma vez Então assim, tem muitas coisas que a gente já assiste nas novelas Alguns atores que a gente já vai conhecer direto, assim, das novelas que a gente assiste E também algumas coisas que a gente não vê muito em novela, como alguns palavrões e tal Que sempre são cortados, né? Porque as novelas tem mais censura Bom, no original esse filme se chama Benny Jocksev E ele é do mesmo diretor do Milagre da Sela 7 Mas ele não é tão emocionante, também não tem um final tão happy end, assim, né? Bom, vamos lá contar então sobre o que acontece nesse filme A gente vai conhecer um presidiário, né? Chamado Musa Ele é o protagonista do filme Esse cara, ele vai ter uma história com a primeira esposa dele Hoje ele teve uma neném, né? E essa neném, quando ela... Enfim, a gente vai acabar descobrindo que ele vai poder passar um dia só Na casa da mãe dele A mãe dele tem Alzheimer E ela toma conta da filha dele Que hoje em dia tem os seus 15, 16 anos 15 anos, mais ou menos, é por aí Mas a mãe dele tem Alzheimer E uma ex-namorada dele, que é a Nuriê Nuriê é o nome dela? Acho que é isso Ela é a vizinha, na verdade, mas ela é uma ex-namorada também Ela meio que ajuda ali dentro da casa Mas ele precisa ir até lá, porque a mãe dela morreu, né? A primeira esposa, a esposa que ele teve, né? Ele já era divorciado dela Mas essa mãe da menina morreu E a menina acabou ficando com os avós maternos Os avós maternos não quiseram ficar com ela Acabaram entregando pra avó paterna O pai tá preso E essa avó paterna tem Alzheimer Ou seja, já começou o dramalhão O pai preso, então, ele vai passar, então, esse dia, né? Ele vai ter esse dia aí livre, né? Pra passar com ela fora da prisão Só que junto com esse musa vai o Sedá O Sedá é um agente penitenciário E ele também tem um drama por trás Porque ele tá cheio de dívidas Ele é casado Ele tem uma filha que morre de vergonha dele E a gente vai ver logo no início ele sendo interrogado Então a gente sabe que alguma M aconteceu Nessa saída dele, nesse acompanhamento dele Com esse preso Até o local da casa dele Pra passar essa noite E a gente vê a filha dele ligando pra ele Da Itália, né? E tal A gente vai entender que a filha dele Sempre teve vergonha dele Que ele sempre se endividou todo pra filha Fingir que tinha um padrão de vida que não tinha E hoje que a filha vai casar com um cara super rico A filha tem vergonha e nem convidou ele pro casamento Ou seja, né? O outro dramalhão Bom, enquanto isso, ele vai ali, né? É ficar ouvindo a história do Musa Que é uma história muito sofrida Ele vai conhecer a filha dele Que é a Yonja E a Yonja, a princípio, ali A gente percebe que Ela é uma moça que ela quer apresentar o pai Pra melhor amiga, né? Ela tem ali um contato com um cara Que é meio estranho Um pouco mais velho que ela A gente não entende muito bem o que é que ela faz E ela vai pra casa E ela tem ali aquela distância do pai Mas ao mesmo tempo ela não tem nenhum rancor, nada A gente já começa ali a pensar Mas a gente já sabe que tem algumas mentiras que ela conta Por exemplo Quando ela conta como era a relação dela com a mãe A gente começa a ver flashbacks De como a mãe maltratava ela Tratava ela mal Não dava atenção Deixava ela sem comida e tal E ela conta uma história completamente fantasiosa Pra esse pai Bom, o que vai acontecer nessa história também É que nessa noite Numa noite só Ela vai acabar levando esse pai Pra apresentar pra essa amiga Eles vão sair e tal Enfim, vão acabar ali Passeando pelo bairro Mas não é nem nada tão grave Que vai acontecer assim Acontece que também em flashbacks Quando eles estiverem pra se despedir ali No ponto, na rodoviária Ele vai, a mãe dele Que nunca estava falando nada com nada Porque ela tem Alzheimer Ela vai acabar Dizendo ali, né Pro filho dela Revelando ali O grande segredo da história Que esse ônibus não é a filha dele Essa ex-namorada Armou tudo isso Pra ele não saber a verdade Sobre a filha Então essa moça Na verdade é filha de uma amiga Que não liga direito pra filha Que o pai nunca apareceu e tal A filha dele na verdade Acabou se viciando em droga Porque aquele local ali Onde eles moram Tem muito tráfico de drogas Inclusive tem vários amigos Que são traficantes E ele se sente traído Porque ele entende Que ali os amigos venderam droga Pra filha Que eles deixaram a menina Se prostituir E o Apo Que é o grande chefão ali O traficante do lugar É o Zafer O Zafer Que é o pai da Celina No Yard Que a gente assiste Então Que algumas pessoas assistem Enfim Bom Ele vai então Ficar pé da vida Vai agradecer a menina E tudo Mas vai falar Olha Eu não vou voltar pra prisão Vai ali dar um xilique nele Vai dar um surto Vai Enfim E o próprio cara O Sedat Vai pegar e vai olhar pra ele E vai dar arma pra ele Que é Se botando no lugar dele E aí ele vai ter um dia de fúria total Vai pegar a arma Vai sair Atirando em todo mundo Matando todo mundo Gente Eu achei too much essa cena Como é que ele conseguiu matar todo mundo Mesmo levando alguns tiros aqui E ultrapolar Mas é a Turquia É a Dramalhão E aí pra salvar A história Lá no final Eles colocaram aquele final Que tem a menina Que a menina é a Leila E tal Pra salvar Assim Eu esperava muito mais do filme Eu esperava que tivesse um plot Inclusive Eu fiquei imaginando Eu não sei porque Que ia ter uma história de dinheiro E que esse Sedat Tinha dado algum golpe com ele Os dois tinham dado Enfim Algum Miguel ali na polícia Eu não sei o que tinha acontecido Eu imaginei isso Não sei porquê Mas não era nada disso Na verdade Esse cara é super honesto O Sedai Ele acaba contando Ali no interrogatório Ele tá mentindo o tempo todo Mas depois ele acaba contando a verdade Ele é um cara tão tão honesto Que ele acaba depois Perdendo o bônus dele Pra pera honestidade dele E ele vai acabar ali Pelo que a gente entende Criando a Leila A Leila vai ser A Leila era a falsa E ondea Enfim Bom gente Não dá uma nossa de bom pro filme Mas eu esperava muito mais desse filme Na verdade Eu achei bem fraco assim Porque o cara do Milagre da Sela 7 Turquia e tal Eu esperei que fosse bem melhor E um filme grande também Enfim Eu não curti tanto assim não Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau tchau